De uma receita, você vai aprender a receita do doce de giló, típico de uma família em catas altas. Olha o que vem sendo trazido ali. Quem diria que é giló? A primeira vez que eu vi, eu achei que era um doce de figo, porque parece aquelas compotas mesmo, né, Dona Lucinha, de frutas. E não é só na aparência que o giló fica diferente, não. Como ele absorve bem o açúcar, é claro, o gosto fica muito diferente do giló que a gente conhece. E olha a textura dele. Essa é uma especialidade da Dona Lucinha. E como é que surgiu essa receita, Dona Lucinha? Olha, é uma pessoa que me falou do doce de giló, mas não me deu a receita. Aí eu fui fazendo até chegar no ponto que eu fiz e todos gostaram. A senhora foi testando? Fui testando, fui testando, até chegar num ponto que todos gostam. E agora a Dona Lucinha vai compartilhar essa receita com a gente. O que é melhor? Pouquíssimos ingredientes, né, Dona Lucinha? Só um quilo de açúcar, um quilo de giló e um litro de água. Vamos fazer? Vamos. Então vamos lá. Tem que ser com cuidado, porque se a casca ficar fininha demais, ela pode arrebentar quando for para a panela. Fica assim, ó. Deixa eu ver. Bem verdinho. Quando chega nesse ponto aqui... Nesse ponto, tá bom. Aí a gente põe na água. Então, enquanto vai descascando, vai colocando aqui. Vai colocando na água. Se descascar e colocar fora, ele fica... Ele fica escuro. E aí não vai ficar bom? Não. Não fica a cor natural do giló. O próximo passo é cozinhar o giló. Ele vai para a panela com água. A água não precisa cobrir completamente, Ju? Não, não precisa. É só ficar o tempo todo perto e experimentando com o garfo para ver se já está macio para tirar. Pode deixar ferver? Pode deixar ferver. Mas não muito tempo? Não muito tempo. Depois de 15 minutos, ele vai ficar como? Aí ele vai ficar assim. Vai ficar bem macio. Aí espetou com o garfo, o garfo entra com facilidade. O garfo entra com facilidade, tá bom. Terminou a fervura. Terminou a fervura, tira e põe em outra água. Pode ser água fria, não tem problema. O giló fica de molho aí por 20 minutos. E a água tem que ser trocada várias vezes. Depois de 20 minutos, joga essa água fora e coloca outra água. Coloca outra água. Faz isso cinco vezes. Cinco vezes. Por quê? Para sair o gosto forte que o giló tem e a água escura que ele vai soltando também. Depois de fermentado, depois de lavado, o giló está pronto para virar doce? Pronto para virar doce. Aí eu ponho lá para fazer o doce. É, o giló volta para a panela. E é hora de acrescentar o açúcar, um quilo para cada quilo de giló. Já aí na água, com o açúcar, quanto tempo o giló vai ter que ficar nessa fervura? Ele ferve por uns 20 minutos. E deixa? É, e deixa. A hora que esfriar, a gente põe em outra vasilha e quando for no dia seguinte, ferve de novo. Faz o processo durante três dias assim. Todo dia perde um pouquinho. Isso mesmo, ferver a cada dia durante 20 minutos. Não precisa colocar mais açúcar, basta acrescentar um litro de água. Depois que coloca o açúcar, que ele vai fervendo, ele vai mudando a cor. Ele vai ficando mais verdinho. E quanto mais tempo ele ficar na calda, ficar curtido, mais verde ele vai ficando. Aí, tá vendo? Ele já tá mudando a cor, tá ficando mais verde, ó. Essa ela deixa ficar bem verdinho, né? É bem verdinho. E não ponho nada, não tem conservante, não tem nada. É só água, açúcar e o giló. No terceiro dia de fervura, o doce já tá quase pronto. Só falta uma coisa, guardar numa vasilha com tampa e deixar na geladeira por pelo menos 10 dias. Depois desse tempo curtindo na geladeira, ele tá prontinho, então? Prontinho, prontinho pra degustar. Já pode servir? Pode servir. E a dona Lucinha tava dizendo que se for fechado assim num pote, em pequenas porções, ele dura muito tempo, né? Dura, dura. Um ano a mais. Ah, é doce pra mais de ano. Um ano, é. E uma coisa engraçada é que a dona Lucinha, quando serve, não diz de cara que é doce de giló, não. O que a pessoa faz? Eu pergunto se quer experimentar, é um doce diferente. E o que que acontece? Eles comem e gostam. E acertam? Acertam, não. Às vezes não. Fica indeciso, pergunta se é de mamão, se fala uma outra fruta e não acerta. Olha, de primeira eu não acertei não. Então tá aí a dica pra você fazer e ainda divertida, né? Você pode brincar com as pessoas, você pode fazer a brincadeira em casa também, servir, ó. Será que vão descobrir que é de giló? Uma brincadeira e deliciosa. Obrigado, dona Lucinha. De nada. Foi um prazer. Diferente esse doce, né? Daqui a pouquinho essa receita vai estar em nossa página na internet. E aí